Ah, gente, o tempo tá passando, o tempo tá passando. Imagina só que essa daqui é a sua vida, que hipoteticamente essa ampulheta represente o tempo que falta pra sua existência terminar aqui na Terra. Nossa, Ricardo, o que que é isso? É verdade. Não sei, um dia, um ano, dez anos, vinte anos, cinquenta, tomara que seja muito, né? Mas uma coisa é certa, o seu tempo e o meu tempo estão passando. E a pergunta que eu tenho pra te fazer é a seguinte, você tá aproveitando bem a sua vida? Se você tivesse que voltar hoje pro mundo espiritual, como seria a sua sensação? Tirando, lógico, a saudade, mas você ficaria feliz? Você tá com essa sensação de que você viveu a vida que poderia? Ou você ficaria com frustrações por causa de casos mal resolvidos, projetos que você não viveu, amores que você gostaria de ter vivido e não se permitiu viver? Então, nesse rápido vídeo, gente, eu queria conversar com você um pouco sobre esse tempinho, que embora esteja passando, ainda é possível que você o viva de uma maneira muito mais profunda e abundante. Eu listei aqui três grandes causas que acabam fazendo com que as pessoas não utilizem bem desse tempo, exatamente por falta de consciência. A primeira causa é o medo, né? Vamos combinar. Pessoas vivem com medo e o medo nos trava. Não sei se é o seu caso, mas certamente você deve ter tua listinha daquilo que te assusta, né? Tem gente que tem medo de ser feliz, tem gente que tem medo do futuro, tem outros que tem medo, curiosamente, do passado. Tem gente que tem medo de desagradar marido, esposa, né? De decepcionar filhos, a sociedade. Tem pessoas que tem medo de errar, de não serem reconhecidas. Medo, gente. O medo que, desde que o mundo é mundo, trava o ser humano aqui na Terra. Até quando você vai permitir que o seu receio, sabe, impeça você de viver a vida que você pode viver, inteiro, de maneira plena, sabe? De maneira concreta. O segundo grande ponto que te impede de viver essa vida importante, além de medo, pelo menos para muita gente, é a consequente falta de coragem, né? É, porque quando a gente não tem confiança na gente mesmo, a gente não conhece os nossos recursos internos, a gente, muitas vezes, acaba não tendo coragem para tomar decisões, para se livrar ou se libertar de situações, relacionamentos, né? Que, infelizmente, roubam nossa energia e não fazem sentido. A gente acaba sendo submisso, né? Determinado pensamentos negativos ou ansiedades que não têm sentido algum. Então, a falta de coragem de fazer aquilo que tem que ser feito. E eu diria que o terceiro ponto que nos impede de aproveitar a nossa vida é exatamente isso, sabe? É a consciência do que é que tem que ser feito. Porque não adianta também nada, né? Você não ter medo, tem coragem, mas também não tem consciência. Porque você vai usar toda essa audácia para fazer besteira. E a ideia não é essa, né, gente? Uma pessoa inteira, uma pessoa conectada consigo mesmo, é uma pessoa que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar, que vai desenvolver um nível de consciência muito mais amplo para aproveitar melhor a sua vida. Então, a minha pergunta para você aqui é exatamente essa. Que vida que você quer viver? Quando você sair dessa terra, você quer ter sido capaz de ter feito o quê? Quais grandes causas você gostaria de ter realizado? Projetos que você gostaria de ter tocado? Relacionamentos que você queria ter vivido? Lugares que você gostaria de ter viajado? Principalmente que ser humano você quer ter se tornado no momento em que você retornar, para onde você vai retornar? Porque um dia esse tempo realmente vai acabar. Não é isso? Por isso tudo que eu queria te convidar, para que você possa conhecer mais, gente, o universo da meditação. Meditação é a ferramenta transformadora, né? Porque quando a gente aprende a meditar, a gente faz um mergulho interior. Nós temos a condição de entrar em contato com o que há de mais sagrado nas nossas almas, de mais profundo dentro do nosso ser. Através das técnicas de meditação, a gente acalma o pensamento agitado, tenso. A gente serena o coração. Através da meditação, você é capaz não só de usar bem sua respiração consciente, mas também de educar os seus sentimentos. Você já deve ter visto que tem um monte de gente que vive o quê? Prisioneiro de emoções doentes, né? Bastante atabalhoadas, bagunçadas. Imagina você sendo uma pessoa mais centrada. É lógico que você vai aproveitar muito melhor esse tempo se você for dono das suas emoções. Concorda? Pelo menos senhor da direção que vai dar as suas emoções. Porque, gente, uma pessoa inteligente, ela deixa de ser ativa e passa, reativa, melhor dizendo, e passa a ser ativa, né? Ela passa a ter consciência de como que vai cuidar melhor da sua vida. Então, eu queria te fazer um convite muito especial. A gente vai lançar agora mais um retiro mundial de meditação, retiro online. Você vai fazer sem sair da sua casa. Serão horas preciosas em que você vai aprender a meditar agora no mês de julho. Vai despertar teus pensamentos. Vai aprender várias ferramentas, várias técnicas. Vai se encontrar com milhares de pessoas ao redor do mundo online pra gente ter essa vibe incrível de meditação poderosa pra você, pra sua família e trazer essa ferramenta pra sua alma. E, assim, o desejo enorme de que você participe é que nós criemos uma lista VIP. O que é essa lista VIP? É uma lista que você pode se inscrever, porque nessa lista VIP a gente vai divulgar todas as informações sobre esse retiro. inclusive vai ter uma pré-inscrição em que vai ter o valor mais baixo de todos, né? Um desconto gigante pra você participar. Mas pra quem tiver nessa lista VIP, vocês vão receber o link com todas as informações pra que você realmente possa às seis horas da manhã se levantar cedo, se inscrever e participar desse projeto transformador. Ser inteiro e ser inteira, acredite, é o maior presente que você pode dar pra sua alma e pras pessoas ao seu redor. Não é verdade? Porque a gente leva da vida a vida que a gente leva. E, bem, você sabe, né? O tempo tá passando, gente! E se a gente tiver a chance de aprender a meditar de forma profunda, sem sair de casa, com a família, num retiro espiritual sagrado de meditação, imagina só o que é que nós vamos alcançar depois disso, tá bom? Se inscreve na lista VIP e a gente conversa um pouquinho mais lá. Beijo grande pra você! Luz e paz e namastê.